Mais uma vez Tamo junto, vamo O menino que mostrou em seus olhos toda a verdade Mas nunca imaginou viver grande felicidade Essa foi sua realidade, a quem foi alegre um dia Hoje busca o que mais amou em toda a sua vida Ela se foi o meu coração Antes já perdi pra sempre na multidão Essas foram as lembranças em que minha mente revela Agora todos os dias vem buscar pra achar ela E nessa minha rota não demonstro nem um pouco de timidação Por mais a angústia de que seja ao meu favor sua diversão Fui adotado como qualquer outro, mas nunca soube que era especial Que carregaria o imenso poder que seria usado para combater o mal E esses faledões acham que pode bater no irmão Encontrou um mago com seu escolhido, pois sou mais puro de coração Perfeito as palavras e o necessário, o próximo herói dos amanhãs O mais foda que eu sou bem, meu nome é Jazar Sou a pessoa certa, por isso fui escolhido Em meio aos olhos para combater o perigo Para o parado, quer vilão, por bandido Protegerei todas as vidas, o que são os heróis Se não conseguem proteger suas famílias Um adolescente carrega grande capacidade E poder concebido para salvar a cidade Mesmo com a idade conflita com a minha emoção Escolhido porque eu sou o mais puro de coração Me tornei um super herói, me diga mais quem? Conseguiu que nem eu ser mais foda que o superman Não resisti ninguém, mas só guardi um dos amanhãs Se estiver em perigo, me chamem Jazar É, mais que uma dúvida, uma moral de vida Para que serve os heróis se não protegem suas famílias? A minha idade não condiz com a minha capacidade Mesmo que para o adolescente ainda falte seriedade Treinando meus poderes para algo pior um dia Mas aparece um perigo que eu nunca imaginaria Meu poder compreendido, não sou visto como um réu Assim como meus olhos me vejo rascando o céu Vejo a responsabilidade de ter um poder Inibindo os meus medos, eu nunca mais vou correr E as forças das trevas preparei-se pra eu perder Pois junto com os meus irmãos, nós viemos vencer Uma luta travada que provamos muito mais Colocando o fim nos sete pecados capitais Vejo um brilho nos meus olhos que estão cheios de vida Agora tenho mais do lar, uma família Sua pessoa certa, por isso fui escolhido Em mesmo raios para combater o perigo Para ou para qualquer fila ou bandido Protegerei todas as vidas O que são os heróis? Se não conseguem proteger suas famílias É! Fama! Mais uma vez! Tom, hit! Segura o peso, mano! Faz assim! É! Se inscreve aí! Um adolescente carrega grande capacidade Poder concebido para salvar a cidade Mesmo com a idade conflita com a emoção Escolhido porque eu sou o mais puro de coração Me tornei um super-herói, me diga mais quem Conseguiu que nem eu ser mais foda que o Superman Não resisti ninguém, foi seu guardião dos amanhãs Se estiver em perigo, me chamem Shazam O que me move, essa é minha ira O filho de Odin, um dos migradores mais fortes Conte pra mim a diversidade da mentira Protegendo o meu povo, nunca está no sol Não acredite em mim, mas pode cair nos olhos Eu sou o Thor, o Deus do trovão O rei inteligente nunca é guerra Mas sempre, espera por ela